11 horas e 7 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para falar sobre um balanço, principalmente dos principais destaques que acabaram trazendo para a gente essas questões que dizem respeito a ação de bandidos aqui na capital. Pois é, Amaral, e no sábado uma funcionária de uma agência de viagens num shopping, num shopping mall ali da cidade, ficou refém por uma pessoa que entrou, um homem que entrou tentando assaltar ali a agência de viagens. Foi com faca, inclusive, foi um desespero na hora, né, Amaral? Exatamente, o caso foi na zona centro-oeste da capital e a gente acompanha em detalhes na tela do programa agora. O alvo foi a agência de viagens desse centro comercial no conjunto Kícia, no Dom Pedro. A área foi cercada pela polícia. Alterado, o assaltante pegou uma funcionária como refém. O tempo todo, ele fazia ameaças com uma faca no pescoço da vítima e exigia um colete à prova de balas, um carro e a presença da imprensa. Os policiais tentaram várias vezes negociar. Desesperada, a mãe da vítima acompanhava tudo de longe. O irmão do assaltante também veio ao local. O homem foi identificado como Adjelson e estaria fora da prisão há 40 dias. O assaltante ainda tentou sair da loja com a vítima, mas foi impedido. Depois de mais de duas horas de negociação, os policiais militares conseguiram prender o assaltante. Ele foi rendido e levado à delegacia. Já a refém foi encaminhada para o pronto-socorro. Antes de ser levada, Janaína reencontrou a mãe. Minha mãe! Essa cena é muito forte, né? Uma cena bastante forte que marca a gente, traz aí o sofrimento de pessoas envolvidas e que são feitas reféns. Em um momento de muita violência, em um momento que realmente leva as pessoas ao desespero. E é isso que a gente observa nessa ação de um bandido que tentou fazer um assalto e que acabou realizando um assalto com uma refém. Uma menina que ficou ali sob a ameaça de uma faca o tempo inteiro. E a gente vê por essa imagem o quanto sofreu essa mãe ao observar tudo. Pois é, Amaral, para você ver que ponto que chega, né? A mãe queria, a todo custo, tentar chegar perto ali da filha, para tentar dar um apoio, ajudar de alguma forma. Mas, claro, não pôde para poder garantir ali o controle da situação pelos policiais que estavam em negociação com o bandido. E aí acaba que a refém sai. Você está acompanhando agora as imagens do momento que ela sai. E esse momento aí, né, Amaral, um desespero realmente, um pânico misturado com alívio. E com o momento que as duas se reencontram e que, graças a Deus, não teve nada de mais grave. Exatamente. Agora o que nós temos observado... Me dá licença rapidamente, Marcelo Asmar. São 11 horas e 10 minutos. Nos últimos meses isso tem se repetido. Tem sido uma cena comum. Um tipo de assalto que acaba migrando para uma situação onde há a presença de um refém. Isso acontece principalmente quando o assalto não dá certo. Quando o assalto é frustrado. Quando o assaltante ou bandido chega em determinado local, não consegue executar a sua tentativa de roubo rapidamente, chega à polícia, ele se vê encurralado e acaba fazendo um refém. Agora observe bem o que eu vou continuar falando aqui. Acaba fazendo um refém para garantir a própria integridade física. No momento em que o bandido faz um refém como esse aqui fez, ali apontando uma faca, ele faz isso porque ele está com medo de morrer. Ele faz isso porque ele está com medo da polícia chegar lá e matar. em um momento ali de confronto. Então ele acaba ameaçando uma pessoa inocente como o fez com uma faca na mão. Volta a imagem da faca lá. Volta a imagem da faca. E aí você vai entender por que eu estou comentando isso. E é uma crítica que vou fazer à Comissão de Direitos Humanos. No momento em que eu faço essa crítica, olha, chega brilha a faca de longe. No momento em que eu faço essa crítica, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que sempre está presente no momento em que há um assalto como refém, eu faço essa crítica, sabe por quê? Porque certamente estava alguém lá responsável por isso. Certamente estava alguém lá para observar toda essa negociação. E aí eu fico me perguntando, mas puxa vida, será que alguém da mesma comissão procurou saber como está essa família agora? Porque o assaltante se entregou com a presença da imprensa, com a presença da Comissão de Direitos Humanos, ele acabou se entregando e foi acompanhado para que não sofresse nenhum tipo de violência. E agora a violência que sofreu essa refém nas mãos dele. Alguém se preocupou sobre o estado psicológico em que essa moça se encontra agora? Em que a própria família está? A mãe desesperada, a moça desesperada, talvez nem volte mais a trabalhar nesse local, porque ela sofreu uma violência muito maior. Está em uma situação como ela esteve, com uma arma apontada para o pescoço, os gritos que são intimidadores de um assaltante para que ela permanecesse quieta ali, tudo isso é uma forma de violência. E aí eu fico me perguntando, será que alguém da mesma comissão que observa, porque os direitos humanos são universalizados, observou o outro lado, será que a moça não está precisando de um apoio psicológico, de um atendimento? Isso, a própria mãe, são questões que a gente faz nesse momento, questionamentos que a gente vem fazendo, porque tem se tornado muito comum esse tipo de situação, em que assaltantes, ao errarem na sua maneira de agir dentro do crime, fazem reféns para garantir a própria integridade física, em um joguinho que só beneficia a eles próprios. Essa é que é a verdade. 11 horas e 13 minutos, Marcia Lasmar. Amaral, e fazem uma série de exigências, né? Como se não bastasse aí a conduta e o meio em que ele envolve ali, todo aquele pessoal que não tem nada a ver se ele está querendo roubar para usar droga, não tem nada a ver se ele fez escolhas ruins na vida dele. Um pessoal que está lá trabalhando, havia pouco tempo que essa moça estava na agência de viagens, quer dizer, ficou um longo tempo, deve ter ficado um bom tempo sem trabalhar, enfim conseguiu um emprego e passa por um trauma como esse que a gente está trazendo aqui. Quer dizer, é uma situação extremamente complicada para um ser humano que só exige e que não dá nada em troca para a sociedade como um bom comportamento, não dá nada em troca para a sociedade como trabalho, quer dizer, tudo tem que ser atendido na hora, caso contrário, ele pega e mata a pessoa, né? Ainda bem que a gente traz aí esse caso com a refém que saiu viva, uma tentativa de assalto, porque ele entrou para assaltar a agência, uma tentativa de assalto que terminou, graças a Deus, bem. Ninguém morreu, ela está viva, está bem com a mãe agora e ele foi preso. Mas nem sempre é assim, Amaral. Tem assalto que termina mal e principalmente mal para o pai de família. Foi o que aconteceu com o vigilante Luzivan Gonçalves dos Santos, de 33 anos, morto durante uma tentativa de assalto, lá no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, na zona centro-sul da capital, o IMPA. Quem vai trazer para a gente essas informações na tela do Agora é o repórter Fred Rocha. O vigilante Luzivan Gonçalves dos Santos, de 33 anos, morreu com pelo menos três tiros. De acordo com informações da polícia, eram por volta das 11 horas da noite de ontem, quando seis bandidos entraram aqui no IMPA. O objetivo deles era assaltar as agências bancárias e levar as armas dos vigilantes. Mas durante a ação, o Luzivan acabou reagindo e por isso foi morto. Agora a polícia vai utilizar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos. Luzivan já trabalhava pelo menos quatro anos como vigilante aqui no IMPA. O corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal ainda ontem. E daqui a pouco irá para o município de Codajás, local onde nasceu e também será sepultado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado Fred Rocha, informações que trazem para a gente e que endossam um balanço da violência e das ocorrências aqui na capital com a morte do vigilante. Num total no fim de semana de sexta até agora, 34 mortes registradas em Manaus em uma onda que a gente diz ser de violência e que precisa imediatamente ser atacada pelas autoridades de segurança. Ao longo desta edição o Aguara ainda traz detalhes sobre estes crimes que acabaram inclusive viabilizando a ação de pessoas mal intencionadas que por meio das redes sociais, principalmente o WhatsApp, começaram a espalhar rumores de uma grande violência na capital amazonense ou uma série de troques, ou seja, gente mal intencionada que pega carona nos crimes que aconteceram no fim de semana para espalhar ainda mais terror. Mas o Aguara vai explicar todos esses crimes que aconteceram, vai ouvir ainda nesta edição as autoridades da segurança pública do estado do Amazonas e vai mostrar um balanço dessas principais ocorrências de sexta até hoje aqui na capital amazonense. Fique ligado, são 11 horas e 17 minutos. Participe do programa agora, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos números. Você ainda interage ao vivo conosco por meio do nosso número do WhatsApp, o 98116-3529. Enquanto você faz isso, Marcia Lasmar está chegando, trazendo dica. Marcinha! Amara, olha só, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! Obrigado, Márcia. São 11 horas e 18 minutos. Antes do intervalo, vamos trazer informações sobre a restrição de circulação de veículos pesados que começou a valer a partir de hoje aqui na capital. Três vias de Manaus, três avenidas principais já estão com essa restrição valendo. As avenidas Humberto Caldeiraro, a Antiga Paraíba e a Mário Ipiranga Monteiro, a Antiga Recife. E claro, também a Avenida Maceió, corredores viários importantes da zona centro-sul da capital. Motoristas de veículos pesados que desobedecerem as restrições de peso e horário de tráfego nas avenidas vão ser multados. Aí o alerta que nós trazemos é exatamente sobre essa medida que toma o DETRAN e o Manaus Trans para fazer com que o trânsito flua mais tranquilamente nesses eixos que fazem a ligação centro-sul para o centro da capital e para a distribuição também nas zonas norte e leste da capital amazonense. Está aí esse destaque de trânsito que a gente traz e nessa virada de câmera aí que fez o nosso repórter cinematográfico nós trazemos principalmente uma área onde foi registrado um dos últimos acidentes aqui em Manaus na Avenida Maripiranga Monteiro, aliás, na Avenida Humberto Caldeiraro Filho que acabou causando um enorme congestionamento e um problema sério no trânsito da capital. Mas é uma medida que a gente ainda fala aqui que precisa de fiscalização porque isso já vale nas avenidas de Jalma Batista e Constantino Nery tem horário, tem restrição de peso, só falta ter respeito. E sem fiscalização a gente sabe que o respeito não funciona porque se funcionasse um motorista hoje não bebia e dirigia. Essa é que é a verdade. Então tem que fiscalizar. Não adianta simplesmente estabelecer a medida restritiva, não adianta sinalizar, colocar placa e não colocar agente de trânsito para fazer essa devida fiscalização porque aí o motorista vai continuar cometendo as irregularidades dentro dos horários onde não é permitido o tráfego desses veículos nessas três avenidas que a gente acabou de mostrar aqui para você. Vamos em frente com o programa agora, daqui a pouco depois do intervalo a gente traz informações sobre mais uma morte de detento desta vez no Instituto Penal Antônio Trindade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública esta morte pode ter ligação com alguns crimes que acabaram ocorrendo durante o fim de semana. E depois do intervalo agora traz todos os detalhes sobre isso. 11 horas e 21 minutos. A gente volta já já.